Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo E hoje menina, para tudo porque você precisa se livrar desses cabelos brancos Vem comigo, roda a vinheta Amores, tudo bem? Gente, estamos prestes a completar 100 mil inscritos no canal Aleluia, obrigada, obrigada a vocês que se inscreveram, que tem carinho por mim Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar aí, ó Um milhão, dois milhões e a gente vai chegar lá em nome de Jesus, se Deus quiser Gente, para tudo, chega de lenga-lenga, já se inscreve aqui no canal Clica no sininho, deixa o meu joinha Porque quem é meu amigo aqui do canal, deixa o joinha antes do vídeo começar E me segue no Instagram, porque lá eu posto tudo em primeira mão para vocês Tua dica é de produto baratinho, de receita caseira Então vai lá me seguir porque você vai gostar Então assim, eu tenho cabelo branco desde os 21 anos E... sabe aquela coisa que mexia comigo? Que mexe até hoje Porém, eu viro e mexo, eu procuro, faço umas pesquisas loucas aí Para ver receitas que possam funcionar no meu cabelo E consequentemente funcionar no seu também E eu descobri uma receita porreta, como dizia uma amiga minha É... que é super fácil com dois ingredientes E que além de ajudar a escurecer o seu cabelo Né... o fio branco Ele vai nutrir, hidratar e tem várias funcionalidades benéficas para o nosso cabelo Vamos para a receita? Você vai precisar de um abacate bem maduro Quase estragando Aquele abacate que você esqueceu na geladeira Que você esqueceu na fruteira É esse abacate que você vai precisar Você vai precisar também de... Plim! Óleo de coco Eu uso esse daqui Esse aqui inclusive é do Mundo Verde Gente, não é patrocinado nem nada Não, nem é jabá não, tá bom? E a receita é super simples Você pode fazer uma ou duas vezes na semana Quando você achar necessário E deixa lá 20 minutinhos e vamos embora para o passo a passo Bem, corri ali, peguei meu botinho Vou primeiro colocar 2 colheres de óleo de coco Óleo de coco, maravilhoso, 100% vegetal Se você não tiver óleo de coco, pode colocar azeite Eu não gosto muito de azeite no cabelo Direto assim como eu vou colocar Porque eu não gosto muito do cheiro, tá gente? Ó, duas colheres bem cheias Óleo de coco é velho conhecido nosso A receitinha de vovó isso aqui Então você pode ficar tranquila que não vai danificar o seu cabelo Não vai fazer mal pra você, tá bom? E vamos precisar também de uma colher de abacate Deixa eu cortar meu abacate aqui Ó, ele tá bem maduro, ele não está estragado Eu vou pegar aqui, é só pra lembrar vocês que não é abacate estragado, tá? É um abacate bem maduro Vou pegar uma colher assim, ó E colocar junto com o óleo de coco Agora é amassar Bem amassadinho Pra virar uma pastinha Ó, pra virar uma pastinha, galera Mistura bem Vai virar um creme Tá bom? Mistura bastante, bastante Pra não ficar nenhum pedacinho E você vai fazer o seguinte O meu cabelo está sujo Por isso até que eu decidi gravar hoje Porque meu cabelo tá sujo E isso é bom fazer com o cabelo sujo Ó, você vai pegar com a pontinha dos dedos Ou com uma escovinha E vai passar na raiz do cabelo Onde mais você tem branco Por exemplo, eu tenho mais branco aqui na frente Na franjinha E na lateral Então eu vou colocar Por que que funciona? Porque o abacate Você já percebeu que quando a gente coloca o abacate aberto na geladeira Ele logo oxida? É essa oxidação que vai reagir nos fios do seu cabelo Logo, logo ele vai ficar escurinho Ok? Pode ser que funcione Na primeira Na segunda Quanto mais vezes você colocar Mais escuro o seu cabelo vai ficar E daí você não vai precisar Pagar Tanto dinheiro com tinta Minha filha Esse é o objetivo Aplica generosamente Tá gente? Até porque você não vai comer isso aqui depois, né? Isso aqui só serve pra uma aplicação, tá bom? Eu falei pouquinha quantidade assim Pra você não ficar gastando óleo de coco Gastando abacate E deixar guardado lá E não poder usar depois Então é só lembrar Que pra cada duas colheres de óleo de coco Você tem que colocar uma de abacate Eu vou colocar assim Vou esperar 20 minutinhos Eu coloco assim, gente É sério De 15 a 30 minutos Não passa disso Porque senão Também não vale a pena E não vai fazer mais nada, tá bom? Então eu coloco de 15 a 20 minutinhos Mas você pode deixar até 30 se você quiser E enxago e finalizo da forma que eu mais gosto Que é deixar o meu cabelo lisinho Pronto Agora é só aguardar Não precisa abafar Não precisa fazer nada Vai lá fazer suas coisas Vai lá arrumar casa Dá lá viver E depois você vai e tira Tá bom? Ó Um super beijo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários o que você achou Se você já usou essa receita Me fala aqui que eu quero te ouvir Quero te responder Super beijo Que Deus te abençoe Abençoe sua família Até o próximo vídeo Tchau